Eu fiz questão e disse à professora Anália que compareceria, tanto quanto possível, a todos os atos de inauguração de ampliações e entregas de novas unidades e campos vinculados ao IFPR. Porque, quando assumiu o Ministério da Educação, ainda em 2016, o quadro geral, o que diz respeito à expansão 3, programada pelo Ministério da Educação, era de defasagem com relação ao que ocorreu na maior parte dos estados do Brasil. Pernambuco ficou, infelizmente, muito distante da maior parte do Brasil, no que diz respeito à expansão da estrutura e da infraestrutura educacional da rede de educação técnica profissionalizante do Brasil. E a professora Anália, reitora do IFPR, me procurava naquela ocasião, pedindo que a gente pudesse correr atrás do prejuízo, para falar uma linguagem popular. Ou seja, recuperar o tempo perdido, avançar no que diz respeito à garantia dos principais investimentos, o que significaria um grande esforço para o Partido do Ministério da Educação. Tanto é que o volume total investido só em estrutura física, ou seja, a área civil, supera a casa dos 160 milhões de reais. Se nós somarmos a esses investimentos, os investimentos na área de equipamentos, certamente vamos superar o patamar de 200 milhões de reais investidos na educação técnica profissionalizante no estado de Pernambuco. Basta dizer que toda essa área norte da região metropolitana, os campos em funcionamento, eram campos e são campos provisórios. O primeiro entregue, o de abril em Lima. Nós temos ainda o de Paulista, que eu espero que seja concluído até abril, e temos também o de Garaçu, que deve estar sendo concluído em março deste ano de 2020. Entregamos o campus do Cabo de Santo Agostinho, que para mim foi uma grande alegria. Temos em construção o campus de Palmares, e vários investimentos foram realizados em vários campos pelo interior do estado de Pernambuco. Vitória de Santo Antão, em Caruaru, com um bloco de mecânica e a nova biblioteca. Em Gaia Lins, a terra do novo reitor José Carlos, com expansão também, inclusive, com a nova biblioteca lá. Em Bel Jardim, terra das minhas raízes. Enfim, investimento ocorreu em todo o estado de Pernambuco. A gente não fez com que houvesse qualquer tipo de descontinuidade. E, felizmente, um fato muito positivo ocorreu. É que nós alocamos os recursos através de um instrumento administrativo chamado TED, que é um instrumento que garante a alocação de recursos, que não podem ser desviados ou canalizados para outra finalidade, o que significa que, durante a execução das obras, todas as empresas envolvidas tinham a certeza do recebimento das faturas que eram emitidas contra o IFPN. Então, a gente celebra esse grande tempo, essa grande conquista. Eu me sinto hoje, cada vez mais, um apaixonado pelo poder de transformação da área da educação. Esse é o caminho que o Brasil precisa trilhar, independentemente das disputas e das conotações mais de clube político e ideológico. Se há um campo que a gente tem que buscar unidade, que a gente tem que buscar um foco de coesão, é o campo da educação. Essa foi a minha prática. O professor Anália sabe que, mesmo sabendo que, muitas vezes, a gente tem pontos de vista, do ponto de vista político, divergentes, nós nunca confundimos esses assuntos. Muito pelo contrário, o que era assunto de interesse, da estrutura e da própria causa maior, do objetivo maior do IFPN, ela contou e contará sempre com o nosso apoio. Então, eu quero aqui felicitar o Ministério da Educação, através do Daniel Godoy, cumprimentar a Secretaria da Educação Técnica do MEC e cumprimentar, sobretudo, a professora Anália. E fazer um registro público, porque eu acho que é muito importante a gente utilizar essas ocasiões, principalmente quando está na reta final do mandato de uma grande servidora pública, para expressarmos o reconhecimento público a respeito do desempenho desta pessoa à frente de uma instituição de pesa. Então, a Anália, que, diga-se passagem, no começo, havia uma certa distância e até uma certa desconfiança, e hoje eu considero uma amiga, uma pessoa que eu respeito bastante, a expressão do nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, celebrando essa conquista que é de todo o Estado de Pernambuco. Por meio da educação, a gente vai transformar a realidade do Brasil. Eu sou apenas hoje um cidadão, eu me considero um ING, um indivíduo não governamental, portanto, eu tenho liberdade hoje de estar aqui, presente diante de vocês, livremente, espontaneamente, trazendo o meu abraço solidário, fraterno e, sobretudo, esperançoso de um futuro melhor para todos, aqui em Pernambuco, a partir da educação. Parabéns, Anália, parabéns a vocês. Muito obrigado.